Quando se vendiam escravos, havia um escravo muito forte, ainda novo, estava para trabalhar uns 15 anos ainda. E eles começaram a atar lances naquele escravo. E apareceu um homem muito rico. Ele olhou para aquele escravo, gostou do escravo, propôs comprar. Ele falou, olha, não dê mais do que 100 mil réis. É o que vale um escravo desse. A hora que ele chegou, já estava em 80 mil réis. Ele falou, olha, para encerrar isso aqui, 150 mil réis. Todo mundo, oh, tinha outro rico lá. Eu estou 160, estou 200, 210, 300. Todo mundo, oh, 300. Eu comprova três, quatro escravos, cinco mulheres. O cara falou, olha, para encerrar o leilão, eu dou a minha fortuna por esse escravo. Ninguém falou nada. Ninguém nunca tinha feito isso. E o escravo tremia. Porque o escravo pensava assim. Ele me quer para qualquer coisa, menos para o escravo. Quem vai querer comprar um escravo até eu que tinha uma fortuna? E o homem pagou. Pagou um preço alto. Colocou o escravo na carruagem com ele. Ele algemado nas mãos, nos pés. O cara na cocheira olhando o escravo. E o cara sorrindo. E quanto mais o cara sorria, mais o escravo tremia. O que vai ser? No meio do nada, ele bate no cocheiro. Fala, para. O escravo, é agora. É agora. Porque na época, quem era muito rico, comprava muitos escravos e falava que nós estamos livres. Pode correr. A hora que eles corriam, eles brincavam de tirar o alvo. Isso é real, está na história. Matavam muitos, né? Para mirar. Aquele escravo falou assim, é agora. O cara desceu, muito gentil. Falou, desça o escravo. Desça. Olha, eu te comprei. Você tem que me obedecer. Desça. Ele desceu, mas tremendo. Ele falou com um cocheiro. Tira as algemas dos pés. Não. Pode deixar, está confortável. Está legal? Não, tira. Tira a algema das mãos. Ele falou assim, agora faz assim. O escravo fez. Pois é. Você está livre. Vai. Não está difícil. Uma vez escravo, sempre escravo. Vai. Vai correr. Vai viver. Vai ser feliz. Você tem que me obedecer, não tem? Então, corra até o alto daquela montanha. E de lá você some. Ou vá lá e volte. Mas lá você vai. Ele começou a andar de costas. Tentando ver se uma arma. Não viu nada. Ele andou mais depressa. Na hora que ele viu que eu estava em uma distância boa. Meu filho. Mas que cara corria? O cara virou um leopardo. Só saiu a poeirinha. Correu, correu, correu. Chegou lá no alto do monte. Ele olhou para trás. Aquele homem gritou para ele. Liberdade. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai amar. O colcheiro. O senhor é muito bom. O senhor é caridoso, hein? Estraga o momento, não. Deixa eu curtir o momento. Meu filho. Ele queria que o escravo sumisse. O escravo voltou correndo. Ele falou. Ah, não. Não mereço. Gastei tudo e veio um cara. E veio um cara correndo, correndo, correndo. Todo suado. Ajoelhou. Falou assim. Meu filho. Eu gastei a minha fortuna toda. Para você ser livre. E você volta. E o escravo falou assim. Pegou a corrente. Ele colocou a corrente de novo. E disse. Olha. A minha vida toda. Eu fui escravo por obrigação. E agora. Eu sou livre. Eu sou livre. O senhor comprou minha liberdade. Mas eu voltei. E eu quero ser escravo do senhor. Livre que sou. Por amor. Porque ninguém fez por mim. O que o senhor fez. Antes eu era escravo. Obrigado. Agora eu sou escravo. Por gratidão. Pelo que tu fizestes. Na minha vida. E o homem disse. Pode entrar. Você entendeu. Entra no cocheiro. Gente. Olha para a cruz. Que você vai chegar nessa conclusão. Ou você é escravo do mundo. Obrigado. Ou você é escravo de Cristo. Livremente. Tudo da Canção Nova. Em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova Play.